O que é isso? 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 de pelúcia, que está no J48, a gente precisa voltar aqui para o G76, aqui tem uma ponte que a gente pode passar, vamos lá, chegamos aqui na ponte, agora é só passar, e agora é só seguir reto, e pronto, chegamos aqui no J78, vai ter um teleportezinho pequeno, embaixo dele tem a caixa, cuidado para não chegar perto, porque é pegadinha né, chega perto interagem, e pega o urso, pronto, conseguimos aqui coletar os itens que o Skullin queria, agora é só voltar e entregar a quest, voltamos aqui nele, entregar a quest, excelente, era o que eu precisava, aqui está o pagamento, boa, conseguimos completar aqui a quest com ele. Tchau.